Vai passar o Wendel, Marquinhos soltou pra ele, vem o cruzamento, bola alta pra área, subiu, chegou o Karnak! Gol do Palmeiras! É dele! É de Alain Karnak aos 24 minutos, faz vibrar o torcedor do Palmeiras no Pacaembu! Marquinhos Gabriel esperou o tempo certo, Vinícius subiu, não achou a bola e o Karnak oportunista, tava ali, na hora certa, no lugar certo, pra empurrar a bola pra dentro do gol, Palmeiras 1, São Bernardo 0! Na grande área, rolou a bola, Vinícius, vem o cruzamento, Valdívia ficou livre, a chance, bateu no canto! Gol do Palmeiras! É dele! É do Mago! É de Valdívia! Os 11 minutos do segundo tempo! Numa chegada em contra-ataque! O Wesley, Juninho, Vinícius e o toque preciso! Valdívia tava livre com extrema liberdade, ajeitou a bola, buscou o canto, bateu o certeiro, rasteiro, bola! Longe do alcance do Wilson Júnior, 2 para o Palmeiras! Zero para o Palmeiras!